Hoje é domingo, dia de passear com a família, de ir ao clube, de dar uma esticada no sítio, de tomar um chope, de futebol e de muita descontração. Hoje é domingo, dia de você se distrair junto com seu Chevrolet. Para que seus fins de semana sejam sempre assim, leve seu Chevrolet para revisões periódicas em Irmãos Garcia. Lá ele vai ter sempre a manutenção de quem mais entende de Chevrolet, Irmãos Garcia. Seu bom fim de semana também passa por aqui.